E aí galera beleza como que vocês estão seus loucos da cabeça vocês estão de boa eu tô de boa galera hoje eu tô muito boa muito de boa mesmo porque mano hoje eu tô aqui mano vestido de bendigo na missão galera vocês estão ligado que eu tô atrás de uma casa para mim comprar e mano no vídeo de hoje eu consegui marcar com corretor de imóveis para mim ver uma casa não é bem uma casa é uma mansão tá ligado a gente tá falando aí de uma casa mano de um milhão de reais uma mansão uma casa gigante e por que que eu tô indo vestido de bendigo ver essa casa vocês estão ligados mano que hoje em dia muita gente acaba julgando apenas pela aparência e pela forma de que você se veste outros julgam pelo carro que você dirige pela moto que você pilota pelo avião que você tem no caso não tem um avião mas quem sabe um dia e o que eu mais vejo é pessoas assim humilhando outras pessoas apenas pela forma que se veste e por bens materiais e eu tô indo mano pra testar a fé do corretor de imóveis que vai me mostrar essa casa a gente não sabe como ele vai agir eu não tenho nem ideia porque mano eu tô indo aqui velho com o meu saquinho aqui né mano minha máscara aqui do corona mendigo tá ligado aqui a máscara aqui logo ela se ajeita vocês vão ver eu andei fazendo os testes aí e mano não andou dando muito certo tá ligado muita gente não tá nem aí tá ligado na hora que vê que o cara tá vestido de mendigo mano tipo já explana a meta para esse vídeo aqui é de 100 mil likes muita gente gosta desse quadro aqui no canal e eu tenho certeza que você que é novo vai gostar também então se inscreve aqui velho se inscreve aqui que é de graça e aqui no canal sai dois vídeos por dia um meio-dia e outros seis horas então mano você tá perdendo se inscreve aí vocês estão vendo que eu tô perto do lago aqui mano a casa que eu tô indo ver é logo aqui pra cima já é bem pertinho aqui do lago igapó de londrina que tem uma vista bem bonita né por sinal bom vamos ver se a gente vai conseguir comprar a nossa mansão vestida de mendigo só Deus sabe e só o teste também vai mostrar pra gente se vamos conseguir ou não então moleque doido partiu em busca na nossa mansão bora lá viu quem que é o denildo aí denildo prazer eu sou o joão eu liguei para você na bombilhar mais cedo eu vim ver a casa né eu vim ver a casa aí eu vim eu vim eu vim eu sou o joão eu liguei para você mais cedo denildo eu não sei acho que ele falou que é ele então eu tinha ligado na imobiliária mais cedo daí eu até comentei não falei né tava atrás de uma casa com quatro quartos uma piscina churrasqueira então é que é assim eu tinha eu tinha o cara o cara o cara é cracudo no cara é que é assim eu tinha eu tinha falado eu acho que eu não sei se foi com ele que eu marquei mas eu lembro que falou o denildo vai te encontrar lá cinco horas entendeu mas mas tem o cara fazer o seguinte velho foi mal foi mal se eu tô incomodando aí eu vou embora entendeu em tô incomodando aqui eu vou embora entendeu não não eu vou embora eu vou embora eu vou embora eu não quero que vocês brigam por minha causa sabe eu não quero que vocês brigam por minha causa mas é tipo assim é é porque meu eu não queria tipo vim desse jeito sabe mas era a roupa que eu tinha para vir hoje eu vi a casa eu gostei eu vi que é bem bonita casa é minha cara sabe é de vocês é de vocês como que vocês se chamam eu sou o vinícius é da marcelo 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 vinícius prazer e e viu é não é bem legal se vocês podem se eu não tenho mas eu não quero incomodar eu vi que vocês brigou aí entendeu eu já eu já tive um problema antes por estar vestido assim sabe eu não quero mais problema eu não sei se precisar a gente se precisar a gente troca até de corretor a morte não tem que ligar lá na imobiliária não se trata uma pessoa não se não tão tranquilo eu só não quero incomodar sabe não tranquilo eu tô com a chave aqui eu vou abrir para o senhor para o senhor dar uma olhada aqui não sei se você me mostra mas eu não vou atrapalhar porque velho olha o jeito que eu tô o santo eu não vou mostrar pra ele não me mostra então joão é joão meu nome joão não é mais que não é joão não posso tirar coronavírus aí ó não sou eu só vou abaixar mas é porque tipo assim por causa do corona sabe ó eu já tive uma moto já antes sabe mas foi antes mas foi antes de cair nessa vida aqui sabe não não sou o mic eu sou o joão velho mas me mostra como eu tenho vídeo lá que as interesseiras tudo não você tá confundindo você tá dando em cima do cara é isso não 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 pera não sou o mic não vai que eu tocar o mic é outro cara velho eu acompanho os vídeos dele ela tá confundindo ela tá confundindo ela tá confundindo ela tá confundindo e dá uma dica sei lá sabe aquelas motos dos carros também não mas não é não é mais que cara eu acho que ela tá confundindo o cara não ia ligar lá na imobiliária passar um trote falar que ele é outra pessoa entendeu porque eu ia fazer isso não é jamais meu nome é joão 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 alves pedro são alves pedro não sou eu não sou eu não sou como assim não é mais não sou joão Sim, amor, ele é o Maxime. Você tá confundindo entre as pessoas. Mas por que essas perguntas? Você tá muito feio. Nossa, você não tem noção de como eu quero crescer no YouTube. Sério? Você tá super, super, super. Eu tô precisando muito. Aí você tem que pedir um apoio pro seu marido, sabe? Seria meu sonho, imagina. Você tem que pedir um apoio pro seu marido aí, ele te ajuda. Lá, com cravo no YouTube. Só porque você viu o olho dele que tá achando que é o tal do Mike. Seria meu sonho. Seria bonito. Mas seria meu sonho. Você chamou o cara de bonito da minha frente. Seria meu sonho. Não, gente, eu não quero confusão. Eu não sou o Mike, né? Eu não sei nem quem que é o Mike. Você é brincadeira, meu. Você tá brincando. Não, não, não. Eu não sou o Mike, não. Entendeu? Ele é o Mikecim. Ai, meu Deus. Eu não acredito que você tá vendo isso. Você tá muito alterado. Eu não acredito que eu vou conseguir. Tira a máscara pra lá. Esse aqui é o Mike? É o Mike, olha lá. Não é, João Pedro Alves. Não, não é, cara. Não é, vocês estão confundindo. Ele ganha super dinheiro no YouTube. De onde? Assiste o YouTube pra você ver. Ele é super conhecido. Mas eu não tô entendendo mais. É milionário. Nossa, com certeza ele vai comprar essa casa aqui, amor. Pode deixar. Meu, você tá zoando comigo. Eu não tô entendendo, entendeu? Você tá zoando. Meu, você é o Mike? Sim, velho. Você é o Mike? É, meu irmão. Você tá confirmando? Sim, eu vim pra ver a casa pra comprar. Tá, você é o Mike do YouTube? Sim, sou. E você tá tirando com a minha cara? Não, eu queria vir aqui desse jeito pra ver o jeito que vocês iam me tratar. Você fez o... E até o momento você me... Não, deixa eu falar assim com ele também, né? Até o momento você me tratou bem, cara. É que, meu, eu tratei mal o corretor, mandei o cara ir embora por causa de uma pegadinha. Mas, coitado, é o Mike. Ah, porra, você tá brincando com a minha cara? Não, mas eu só queria ver a casa. Não, não vai ver porra nenhuma, meu. Não, mas vamos mostrar. Não, não vai ver nada. Não, não precisa falar assim com ele, né, também. Você quer pegar no saco do mendigo? Vai, fica à vontade. Se quer ir embora com ele, vai. Entendeu? Não, mas... Dá licença. Dá licença, eu já arrumei confusão com a imobiliária por tua culpa. Você tá zoando com a minha cara. Nem se eu tirar a roupa aqui. Nem nada, meu. Não, mas me mostra. Coitado, não fala assim também com ele. Coitado, vai embora com ele, então. Só me mostra aqui a casa aqui, ó. Não, vai em outra forma, não. Não, dá licença, mano. Deixa eu só ver. Não, você tá zoando com a minha cara, não. Dá licença. Sério mesmo? Não, vai, vai embora. Eu não vou trollar ninguém. Não, não. Não, você tá de pegar aqui com a minha cara. Não, não. Ah, beleza. Nossa, puta senhora. Viu? Deixa eu ver a casa. Vinícius, deixa eu ver a casa. Não vai ver a casa nenhuma. Deixa eu ver. Vai embora. Deixa eu ver. Se eu ficar aqui, eu vou dar uma surra nele. O cara veio aqui me trollar, encher o saco, o negócio de YouTube. Não, cara, não é nada disso. Não é nada disso, velho. Eu só quero comprar. Só quero comprar. Você não vai comprar porra nenhuma, nem por todo o dinheiro do mundo. Eu posso ficar aqui pedir um dinheiro? Não, não pode. Não pode. Você não vai enganar mais ninguém, não. Vai embora. Então, beleza, então. Cara, cai fora. Então, pega essa casa aí e procura um outro comprador, então. Porque eu fui procurar, né? Cara, você é um filho da mãe, viu? Ah, era nem só o quê? Não, eu só tomou na sua... Mas eu vou te falar. Eu não tiro a sua razão de ficar tão bravo, não. Mas pelo menos você foi humilde, né? Eu não vi você não. E você, obrigado por acompanhar lá, hein? Deixa o like. Deixa o like, hein? Mano do céu. Galera, que loucura, né, velho? Que loucura. Eu vou vazar daqui, mano. Antes que ele volta, mano. E pega eu na porrada, tá ligado? Então partiu daqui, mano. Deixa eu sair daqui agora, mano. Ui! Meu Deus! Galera, cheguei aqui em casa, mano. E vou falar bem a verdade. Tô um pouco chateado que deu errado com o dono da casa, né, mano? Tipo, eu não achei que ia acontecer o que aconteceu da menina me reconhecer e começar a fazer aquele monte de perguntas, de ficar toda interessada no negócio, sabe? E no começo, ele se mostrou a ser uma pessoa humilde que não me jogou pela forma que eu tava me vestindo. Porém, vocês viram aí que, mano, na hora que a menina começou a explanar pro meu lado, o cara não curtiu, né, mano? Falar bem a verdade pra vocês, eu acho que eu, no lugar dele também, não ia gostar, né, velho? Porque a menina, mano, começou a falar umas coisas que ferem o namorado, né? Tipo, do lado do cara ficar madeirando só porque eu tenho um canal no YouTube e eu tentei disfarçar, né? Eu falei, dessa vez, eu não vou com o nome Mike, eu vou com o nome João. Mas mesmo assim, infelizmente, fui reconhecido pela voz. Pelo visto, ela assiste os vídeos, então, tipo, não teve nem o que fazer. E, mano, não vou desistir, tá ligado? Não vou desistir, eu vou tentar procurar outra casa pra comprar. De repente, até aquela, eu ligo lá, explico que eu fui fazer uma pegadinha e tal. E a gente vai lá pra dar uma olhada. Enquanto isso, vocês vão deixando aí pra mim nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante. Vou estar de olho aí em todos os comentários. Se inscreve aqui no canal, compartilha o vídeo aí pros seus amigos, manda o canal pra todo mundo que você conhece, pede pra se inscrever. E também, vamos deixar o likeão, né? A metinha aqui é de 100 mil e eu conto com vocês aí no like, hein? Bom, galera, por hoje é só, mas amanhã eu tô de volta. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui acompanhando e até a próxima. É nóis, valeu e fui!